Olá, muito bom dia, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, estamos começando mais uma edição do Direto Plenário, após a sessão plenária desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe, já trazendo um resumo do que foi discutido. Hoje, excepcionalmente, não tivemos oradores no pequeno expediente e os discursos começaram no grande expediente. Eu já chamo um dos oradores, o deputado do Cidadania, Jorge Passos, que trouxe alguns assuntos para a tribuna. Entre eles, os 74 anos de comemoração da existência do curso de Direito aqui do Estado de Sergipe, um importante feito, aonde muitas autoridades, muitas personalidades do nosso Estado tiveram a oportunidade de passar por essa formação e depois contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, com certeza. A Faculdade de Direito de Sergipe tem uma história realmente muito bonita, uma história realmente de homens e mulheres que construíram ao longo da história esse curso que hoje faz parte da Universidade Federal de Sergipe, mas que começou lá, atrás, há 74 anos, aqueles juristas da época lutando também junto ao governo federal de então, para que fosse autorizado e esse curso fosse iniciado. Deu certo, as primeiras turmas começaram a ingressar na Faculdade de Direito e de lá saíram excelentes advogados, advogadas, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, das diversas casas também legislativas. Há exemplo aqui do meu pai Antônio Passos, que teve a oportunidade de estudar na Faculdade de Direito aqui em Sergipe. E não poderíamos deixar de registrar na manhã de hoje esse grandioso efeito, esse grandioso feito dessa data tão importante para todos que por lá passaram. Deputado, o senhor ainda no grande expediente fez questão de falar também dessa mobilização que está acontecendo hoje na Justiça Federal e que envolve aí servidores ligados à área da saúde, que fazem parte da Fundação Hospitalar de Saúde aqui no Estado. Perfeito, até complementando também o discurso da deputada Linda Brasil, que foi nessa linha, a Fundação Hospitalar de Saúde é algo que nos chama muita atenção desde quando a gente chegou aqui na Assembleia, que tem essa incerteza entre os trabalhadores que lá estão, o governo disse que acabava, tem essa ação desde 2014 e sempre aquelas pessoas ali preocupadas, a gente sempre tentando buscar aqui uma solução dentro da legislação, para que realmente a Fundação deixe de existir, mas que aquelas pessoas, pelo menos as que fizeram o concurso público, possam ter a tranquilidade e manter a manutenção dos seus vínculos até a sua aposentadoria. Inclusive, a última proposta de acordo feita pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal foi nesse sentido. Afinal de contas, são 3.215 empregados públicos concursados, como eles falam, ou seja, pessoas que estão nos hospitais regionais, estão aqui no Hospital do Rio de Janeiro do Sergipe, no UZ, estão trabalhando no SAMU e que trabalham sempre com essa incerteza. Legislações já foram aprovadas aqui, mas sempre fica esse temor de uma decisão final na Justiça. O que a gente quer é que, pelo menos, não sei se hoje vai ser possível nessa audiência. Passei por lá mais cedo, como a deputada Linda também, para ver de perto a mobilização, dia de paralisação, inclusive, diversos representantes de sindicatos estavam lá presentes, o auditório lotado, ou seja, a mobilização existe. É importante essa continuidade de luta do trabalhador para que não sejam pegos de surpresa. E aí, para nossa surpresa negativa, o Estado de Sergipe colocou uma petição dizendo que não concorda com esse acordo. Juntou uma petição nos autos e, possivelmente, não concorda, porque dentro das causas tem que, em outubro desse ano, a Fundação deveria extinguir os 497 cargos em comissão que lá existem. Eles não estão preocupados, pela minha visão, o Estado com o concursado, e sim com o comissionado. E aí a gente quer realmente que isso mude, que haja concurso público na saúde que é necessário e que o governo não venha, depois, como solução mágica, colocar as OS que ele já trabalha aqui desde o ano passado. Então, uma luta muito forte que a gente vai estar sempre resistindo. Deputado, muito obrigado pela participação do dia de hoje e até amanhã. Com certeza, até amanhã. Esse assunto da mobilização dos servidores da área da saúde, basicamente, foi o que norteou a sessão plenária do dia de hoje. Inclusive, foi pauta da própria líder da oposição, a deputada do PSOL, Linda Brasil. Ela que abriu os trabalhos no grande expediente, justamente falando sobre essa paralisação também, sobre essa mobilização e a tentativa de uma solução para esse problema. Sim, infelizmente, esse impasse vem rolando há anos e por falta do interesse do governo do Estado de resolver a situação de mais de 3 mil funcionários, servidores, concursados. A gente também está pressionando para que haja agora, nessa audiência que está sendo realizada junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, numa tentativa da construção de um acordo para a garantia do emprego desses servidores, já que tem a possibilidade, se não fazer esse acordo, da instituição agora em abril da Fundação Hospitalar de Saúde e que o governo acate as sugestões que foram dadas pelos ministérios públicos, que é a realização de concurso público e a diminuição dos cargos comissionados, porque o Estado não acatou e nem deu uma contraproposta. Essa reunião, essa audiência pública, nessa tentativa de solucionar esse impasse, espero que os servidores possam ter uma resposta positiva, mas é importante a mobilização para que eles possam garantir seus direitos. Aliás, o assunto saúde hoje foi o que norteou o discurso da senhora, a senhora fez questão também de falar sobre outras denúncias a respeito da dificuldade de pessoas que estariam tendo, não estariam conseguindo receber os medicamentos que necessitam, bem como a marcação de exames, sobretudo no município de Aracaju. Sim, a gente tem recebendo várias denúncias, infelizmente, também é outra situação ligada à saúde que já vem desde quando eu era vereadora e que é a questão da demora da realização de exames importantes, esses exames podem salvar vidas, porque exames, como relatei agora, que foi marcado para o final do ano e que esses exames são muito importantes. Então, a gente está denunciando tanto nas UBS como também no Estado, já que uma das denúncias foi justamente ligada aos pacientes que fazem parte do IPI Saúde aqui no nosso Estado. Deputada, a senhora fez questão de se colocar à disposição, diz que vai acompanhar e a gente também vai estar aqui acompanhando toda essa discussão a respeito dos servidores das fundações e as tratativas desses assuntos relacionados à área da saúde, que interessa a sociedade, Sérgio Paulo. Sim, a gente se coloca à disposição para dialogar, a gente está mandando ofícios e requerimentos para a Secretaria, tanto municipal e do Estado, tanto do IPI Saúde, para tentar ver uma forma para conseguir melhorar essa situação e garantir um direito básico da população, que é o acesso à saúde, acesso a medicamentos, a exames. Então, espero que o poder público possa ver uma solução para diminuir esses casos, essas denúncias que a gente recebe frequentemente. Muito obrigado pela participação do Direto Plenário e até amanhã. Eu que agradeço a oportunidade. Amanhã estarei aqui novamente. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez à deputada Linda Brasil, que é líder da oposição aqui na casa. E para você que não assistiu ou não acompanhou pela TV Alese, como foi o pronunciamento, o que os deputados discutiram na sessão plenária da terça-feira, a gente exibe essa matéria agora para que você possa acompanhar um resumo de tudo o que foi debatido, discutido pelos parlamentares na sessão de ontem. No pequeno expediente, a líder da oposição, deputada Linda Brasil, abriu os trabalhos, falando sobre o ato que será feito pelos trabalhadores pertencentes à Fundação de Saúde. O Ministério Público do Trabalho Federal e do Estado aqui de Sergipe colocou uma proposta para o governo do Estado, só que o governo não acatou essa proposta referente à garantia dos direitos trabalhistas e do emprego dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. Por isso que amanhã haverá essa paralisação em vários instrumentos da Secretaria de Saúde, dos equipamentos de saúde do Estado de Sergipe, também vai ter uma paralisação, uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça, porque lá vai também acontecer uma audiência para discutir os direitos dessa categoria tão importante. Já o deputado estadual, Geórgio Passos, lembrou dos 35 anos da Fundação Pedro Paz Mendonça, situado no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. Uma instituição que realmente desempenha um belíssimo trabalho, começou com a Casa dos Idosos, mas tem uma clínica de saúde hoje, tem também uma escola, quadra de esportes, construiu também o bairro do futuro e completando agora 35 anos de existência, a gente parabeniza em nome de João Carlos Paz Mendonça, todos os colaboradores que estão ali nessa linha de área. São 100 colaboradores que trabalham para a Fundação. Ainda no pequeno expediente, a deputada do Republicanos, Lidiane Lucena, parabenizou empresários do município de Aquidaban. Segundo ela, eles têm ajudado a fortalecer a economia da região com a geração de emprego e renda. No grande expediente, o deputado Marcos Oliveira ocupou a tribuna para falar sobre a dificuldade da população sergipana conseguir tratamento de câncer no Estado. O parlamentar exibiu um vídeo de uma entrevista do empresário e presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, ao elenco do programa Pânico, onde ele fala da falta de investimento do governo do Estado para o Hospital de Amor de Lagarto. Talvez, por falta desse tipo de postura do governo do Estado de Sergipe, que precisa prestar esclarecimentos, pessoas que têm morrido sem o tratamento de câncer adequado, com estrutura perfeita, novíssima, que está aqui em Lagarto, chamado Hospital do Amor, Hospital do Câncer, que já deveria estar inaugurado desde novembro, dezembro do ano passado. A gente já está indo para março e não consegue a liberação e o credenciamento. O deputado Paulo Júnior pediu uma parte para sugerir a presença do empresário Henrique Prata na Casa Legislativa, a fim de esplanar a dificuldade enfrentada por ele para conseguir, por meio do governo do Estado, o credenciamento do SUS para atender a população sergipana. Lamentavelmente, o Estado nega um credenciamento do SUS de um equipamento de saúde que é referência no Brasil, porque daqui a dois anos o Hospital do Câncer vai estar pronto. E durante dois anos, quantas vidas estão sendo perdidas porque podia ter um tratamento, poderia dar continuidade à sua vida através do tratamento? Quem também pediu uma parte para falar sobre o assunto foi a deputada Linda Brasil. Na ocasião, a líder da oposição Nalese disse que já teve a oportunidade de visitar o Hospital de Amor em Lagarto e ficou impressionada com a estrutura do empreendimento. O assunto do Hospital de Amor de Lagarto também foi levado à tribuna no grande expediente pelo deputado Geógio Passos. Ele explanou sobre o assunto e parabenizou a iniciativa de Paulo Júnior em solicitar a presença do presidente Henrique Prata na Casa Legislativa. A gente espera que realmente o Estado não vire as costas para o Hospital de Amor de Lagarto. Afinal, além da questão de saúde, está mudando a realidade daquela região. Vários profissionais serão contratados, várias pessoas irão trabalhar ali. Vai gerar também emprego e desenvolvimento para aquela região. Então, a gente espera o quanto antes que esse requerimento sugerido pelo deputado Paulo Júnior, que vai ser assinado por mim, pela deputada Aline, pelo deputado Marco Oliveira, possa ser colocado em pauta para a gente convidar Henrique Prata para vir à Assembleia, para que ele possa explanar sobre esse assunto, bem como o secretário de Estado da Saúde, para fazer o contraponto. Entre vários assuntos levados à tribuna pela líder da oposição Nalese, deputada Linda Brasil, o transporte escolar para os alunos dos povoados em Nossa Senhora do Socorro voltou a ser repercutido por ela no grande expediente. Ela disse que mesmo com a reunião, as mães alegam ainda que o problema não foi completamente solucionado. Eles conseguiram, a partir da mobilização, que o governo do Estado, através da Secretaria da Educação, colocasse um ônibus, mas só que esse ônibus não está resolvendo a situação. E nem o cartão para os alunos do ensino médio, que eles só terão direito de transporte a partir do cartão, está tendo problemas, como a falta de crédito e como também a questão dos horários dos ônibus, dos coletivos que passam nesses povoados. Então não adianta resolver uma situação pela metade e espero que os deputados da situação intervenham junto com a Secretaria da Educação para resolver essa situação. Garibaldi Mendonça pediu uma parte para informar que já conversou com o secretário Zezinho Sobral. De acordo com o parlamentar, o secretário informou que vai se reunir com todos os envolvidos para saber quais são os gargalos que ainda existem e solucionar definitivamente o problema. Recebemos a visita de algumas mães dos alunos daquele povoado lá, o Iteiro, o Bitas, a bandeira daquela região de socorro e vieram reclamar que não está contento com aquilo que foi acertado com o secretário Zezinho Sobral. Aí prontamente nós ligamos para o secretário Zezinho, houve uma melhora significante, segundo as próprias mães de família, mas tem um probleminha com o horário da tarde. Então eu já passei a informação para o secretário Zezinho, o secretário Zezinho já vai chamar as pessoas envolvidas, os diretores dele envolvidos nesse caso, para realmente ver o que realmente está acontecendo e aí tomar as providências. O líder do governo Nalese, deputado Cristiano Cavalcante, parabenizou a polícia militar pelos 189 anos de atuação no Estado. Ele aproveitou o grande expediente para dar esclarecimentos em relação às falas dos parlamentares sobre o hospital de Amor em Lagarto, assunto que norteou a sessão plenária deste dia. Ninguém procurou saber se aquele equipamento de saúde realmente está pronto. Será que a palavra do doutor Henrique Prato agora é a palavra de rei? É o homem da verdade? O que ele disser agora é lei? Eu acho que realmente ele devia ser chamado aqui na Assembleia. E o secretário também, para a gente poder ver quem está falando a verdade. E com esse resumo da sessão plenária de ontem, nós encerramos essa edição do Direto do Plenário. Agradecer a sua companhia e pedindo para que você nos acompanhe pelas redes sociais. No Facebook, no Instagram, através do arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi. E no QR Code aí, no canto inferior esquerdo da sua tela, você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Agradecer a sua companhia e pedindo para que você nos acompanhe pelas redes sociais.